Essa granola, onde é que está? Dar-te em cada segundo, minha alma, minha raiz Depois de ter vivido das ilusões Deus te colocou no meu caminho E são tão iguais, estes nossos corações E eu vou-te cantar todas as minhas canções A minha vida, tu mudaste e eu nasci A tua vida, será tudo para mim A minha vida, é acordar contigo Depois de muito calor O brilho dos teus olhos Me alimenta de amor E se os dias parecem mais cinzentos Dizes as palavras com um olhar É tão verdadeiro este sentimento Viverei apenas e sempre para te amar Depois de ter vivido das ilusões Deus te colocou no meu caminho E são tão iguais, estes nossos corações Eu vou-te cantar todas as minhas canções A minha vida, tu mudaste e eu nasci A tua vida, será tudo para mim A minha vida, é acordar contigo Depois de muito calor O brilho dos teus olhos Me alimenta de amor Faço uma promessa A minha vida, nunca te fazer chorar Caem folhas no outono E juntinhos vamos ficar Saborear a vida Almas gêmeas ao luar Tenho o que te dizer Tu precisas de saber A minha vida, tu mudaste e eu nasci A tua vida, será tudo para mim A minha vida, é acordar contigo Depois de muito calor O brilho dos teus olhos Me alimenta de amor Tu és A minha vida